Vem pra sessão da tarde. Amanhã, um lugar mágico está prestes a sofrer um perigoso ataque. Os Smurfs e a Vila Perdida. Terça, Jack Chan em A Hora do Rush 2. Quarta, eu sou nova aqui. Meu nome é Candy Hair. Fala comigo de novo que eu te arrependo. Meninas malvadas. E entrando no clima do Natal. Quinta, duas mulheres que queriam fugir de tudo não vão conseguir fugir do destino. O amor não tira férias. E na sexta, a gente vê como às vezes grandes problemas se resolvem com uma pequena ajuda. Nós deveríamos ser juntos. Isto é o que as famílias fazem, não é? Um presente especial.